Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre tecnologias aplicadas à educação. Estudamos na unidade 1 sobre o contexto sócio-histórico em que as tecnologias estão inseridas e discutimos a relação entre educação, comunicação e tecnologia. Na unidade 2 estudamos sobre as mídias na educação, percebemos a influência dos meios de comunicação sobre os modos de ser e comportar das pessoas e nos conscientizamos da importância de nos tornarmos usuários críticos e criativos das tecnologias e não meros consumidores das mesmas. Hoje falaremos sobre a terceira unidade do nosso caderno didático, que é sobre a linguagem da mídia. Antes de iniciar, gostaria de ressaltar mais uma vez a importância da leitura do caderno didático e da participação de todos vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Leiam os textos e participem nos fóruns de discussão. E não se esqueçam de que qualquer dúvida entre em contato conosco, ok? Agora, sejam todos bem-vindos à nossa terceira unidade do caderno didático da disciplina Tecnologia Aplicada à Educação. Nessa unidade, iremos discutir as características da comunicação desenvolvida pela mídia, principalmente da televisão. Os meios de comunicação possuem uma linguagem poderosa e dinâmica, que facilita a interação com os usuários, aumentando o seu poder de influência. Como somos todos também educados pela mídia, devemos, na escola, procurar compreender e incorporar essas linguagens, seus códigos, suas possibilidades expressivas e as possíveis manipulações. Esperamos ajudar vocês a compreenderem criticamente o processo comunicacional da mídia, utilizando-a colaborativamente e resistindo quando necessário. Assim sendo, os nossos objetivos nesta unidade são identificar as características de comunicação através dos meios de comunicação, principalmente da televisão. Analisar a influência desses veículos sobre os modos de ser e comportar dos cidadãos. E desenvolver estratégias pedagógicas para incluir a televisão e o vídeo em atividades curriculares. No vídeo mundo Coca-Cola, vocês puderam perceber como um produto norte-americano é um modelo americano imposto a todo mundo. É uma tentativa de homogeneizar o pensamento de todas as pessoas, de todos os continentes. Por isso, temos que ter muito cuidado com as marcas, temos que ter cuidado com o que está por trás de uma grande campanha de publicidade. Por exemplo, vocês viram, através do filme, que é um produto hoje, para se impor, cria em nós uma falsa necessidade. Ele desperta em nós uma necessidade de mudar nossa maneira de pensar, de ser e de se comportar no mundo. A propaganda e a mídia fazem isso. Os meios de comunicação utilizam uma linguagem, com imagens, sons e cenas, para transmitir as mensagens. Nos convencendo e persuadindo, principalmente, as crianças e jovens que ainda não têm opinião formada. Então, qual tem sido o papel da escola diante dessa situação? Nesta unidade, vamos refletir e discutir sobre a linguagem da televisão e os modos de aprender para que você, futuro professor, assuma uma postura crítica diante dos elementos educativos que a mídia pode oferecer. Então, vamos começar? Peço a vocês que peguem papel e caneta ou seu lápis e façam as anotações que julgarem importantes, ok? A televisão é um meio de comunicação de massa muito poderoso, para que tudo que queremos divulgar, informar e formar, utilizamos a televisão, pois, além de unir a imagem, o som e o movimento, a televisão é um produto de fácil acesso. Vivemos em uma sociedade mediática. É muito mais fácil compreender a realidade a partir da união da imagem com o movimento, e a televisão nos permite isso. Assim, para que a escola cumpra o seu papel de educar para a mídia, nós, educadores, precisamos compreender a influência desses veículos sobre os modos de ser e comportar dos cidadãos. Quais as características das linguagens da televisão? A imagem televisiva se sobrepõe à linguagem e à mensagem, somando-as, sem separá-las, o que facilita a interação com a audiência e aumenta seu poder de influência. O que a televisão deseja? Como qualquer outro meio de comunicação, ela precisa de um patrocinador, e esse quer audiência. A televisão precisa sempre aumentar sua audiência, porque ela precisa vender o produto dos seus anunciantes. Então, ela precisa influenciar as pessoas para que essas comprem esse produto. Assim, o patrocinador continua patrocinando e a televisão ganhando. Para convencer as pessoas a adquirir e consumir os produtos dos patrocinadores, a televisão utiliza a técnica de superpor os diferentes tipos de linguagens, de diferentes maneiras. Assim, ela transmite sua mensagem de diferentes formas e em diferentes linguagens para poder nos convencer. A comunicação televisiva, ela é sensorial, mexe com nossos sentidos, com as nossas emoções e acaba influenciando a nossa razão. A televisão também é sensacionalista e tem um grande componente subliminar. Isso é, passa muitas informações que não conseguimos captar conscientemente. O nosso olhar nunca consegue captar tudo, então, precisamos de outros sentidos para percebê-los. A mensagem subliminar é uma mensagem que trabalha com vários de nossos órgãos. Apropriamos-nos dessa mensagem e a internalizamos sem perceber claramente. A linguagem da televisão, ela é também poderosa e dinâmica, como vimos na propaganda da Coca-Cola e da Skol. Ela consegue fazer um jogo de imagens, de sons, de ritmo, de movimento que nos envolvem. Todo este movimento acaba, de certa forma, interferindo nas nossas atividades perceptivas, imaginativas e comportamentais. Todos nós, jovens, crianças, adultos e idosos, também somos educados pela mídia. Não só por ela, mas também pela escola, pela família e pela igreja. Mas a mídia e os meios de comunicação, principalmente a televisão, influenciam muito mais, pois tem esse poder de atuar sobre os nossos sentidos, de interferir e de influenciar as nossas emoções e a nossa razão. Por isso, a escola pode e deve compreender e incorporar mais e melhor essas novas linguagens e possíveis manipulações. As ideias vêm embutidas em uma roupagem sensorial, intuitiva e afetiva. Por que as novelas da Globo costumam dar audiência? Porque cada vez mais estão relacionadas com fatos e situações da nossa vida cotidiana. Conforme já dissemos, a televisão mexe com as nossas emoções, com as nossas fantasias, com os nossos desejos, com os nossos instintos, com as nossas dores e com as nossas angústias. Conforme já dissemos, a televisão mexe com as nossas emoções, com as nossas fantasias, com os nossos desejos, com os nossos instintos, com as nossas dores e com as nossas angústias. A palavra, a imagem e a música vão se integrando dentro de um contexto comunicacional afetivo de forte impacto emocional, que facilita e predispõe a aceitar mais facilmente as mensagens. Hoje em dia, quando chegamos em casa, qual a primeira coisa que fazemos? Ligamos a TV. E qual o canal que a maioria sintoniza? A Rede Globo. Esta emissora, logicamente, quer que permanecemos assim como preferência nacional. Dessa forma, ela desenvolve estratégias e fórmulas de sedução mais aperfeiçoadas para prender a nossa atenção. Por isto, ela investe milhões em pesquisas para saber quem são os seus telespectadores. O que eles consomem? Do que eles gostam? Quais são os seus medos? Quais são as suas preocupações? Quais são as suas angústias? Tudo precisa ser bem planejado para oferecer ao público o que eles querem. Como vocês já devem ter percebido, as novelas não começam mais com o roteiro definido. A trama vai sendo criada pelos autores de acordo com as pesquisas de opinião. Se a vilã tiver com grande audiência, mais maldades virão na nossa telinha. E quais as estratégias que a televisão utiliza para chamar e prender a nossa atenção? Uma delas é o ritmo alucinante das transmissões ao vivo. Observe um telejornal, por exemplo, o Jornal Nacional, o de maior audiência da TV brasileira. A equipe responsável combina a imagem do estúdio com imagens externas de outros repórteres, com entrevistas ao vivo no estúdio, ao vivo de Nova York, ao vivo do Rio de Janeiro, ao vivo de Paris. Mostra reportagens feitas no Afeganistão, outras no Paraguai, outras aqui em Janaúba, outras da Austrália, tudo em uma mesma edição. O ritmo alucinante dessas transmissões combina imagens ao vivo com imagens de arquivo, com transmissões externas. Uma linguagem concreta, uma linguagem que fala direto com o telespectador. Fazem com que o telespectador veja exatamente o que está acontecendo. Então, o que a televisão faz? Combina imagens estáticas e dinâmicas, imagens ao vivo e gravadas, imagens de captação imediata, imagens referenciais, como imagens criadas por um artista em um computador. Tudo isto tem uma intenção, que é nos ajudar a passar com incrível facilidade do real para o imaginário. A televisão cria esse ritmo alucinante, essa combinação de imagens e de movimento, e os telespectadores acabam perdendo a noção do que é real. A partir de agora, observe os jornais de forma diferente. Observe os artifícios existentes para prender nossa atenção. Observe a entonação de voz dos repórteres e dos apresentadores. Observe também a linguagem direta. Parece que estão falando conosco, não é mesmo? O que faz com que a televisão tenha esse poder de persuasão, de manipulação e de influência nas nossas vidas? A capacidade de articulação. A TV articula as informações, o imaginário e o real. Ela tem essa capacidade de convencer, de combinar linguagens totalmente diferentes, imagens, falas, música, escrita com uma narrativa fluida, com uma lógica pouco delimitada. De onde vem o poder de nos influenciar, manipular e nos convencer? Então, é essa capacidade de poder criar essa falsa necessidade de saber o que desejamos que desperta em nós outros desejos. Através de quê? Através do fato de que vivemos em uma sociedade imagética. Quanto mais vimos a imagem, mais somos convencidos a respeito. Também para prender a nossa atenção, a televisão precisa estar se atualizando. Observe que todo ano há mudanças nas chamadas dos canais, das novelas e dos programas. Mudam o cenário, mudam a música. As telenovelas ficam no máximo dez meses. As minisséries, que duravam três meses, agora não duram uma semana. Por que isso? Porque pesquisas de audiência mostraram que é cansativo e o telespectador não consegue ficar muito tempo assistindo a mesma coisa. Assim, a linguagem da TV e vídeo é sensorial e visual. Combina linguagem falada com linguagem musical e linguagem escrita. As linguagens se interagem, são superpostas, interligadas, somadas e não separadas. Ao mesmo tempo, veicula-se a imagem, o som, o texto e o movimento. Por isso, eles atingem todos os nossos sentidos e de todas as maneiras. Assim, a televisão e o vídeo conseguem seduzir, informar, divertir e nos projetar a outras realidades do imaginário, a outros tempos e a outros espaços. A TV e o vídeo encontram fórmulas de comunicação com a maioria das pessoas, tanto as crianças quanto os adultos. Na TV e no vídeo, usa-se uma linguagem concreta e real. Com esta superposição, não se consegue interpretá-la, pois são cenas curtas, com pouca informação por vez, com ritmo acelerado e contrastado, multiplicando os pontos de vista, os cenários, os personagens, os sons, as imagens, os ângulos e os seus efeitos. Como exemplo, podemos citar os clipes do Michael Jackson e da Lady Gaga. Se prestarmos atenção, observaremos que os temas são pouco aprofundados e que a exploração maior vem do ângulo emocional, contraditório e inesperado. O perigo disso é que olhamos as imagens e o movimento e não aprofundamos, não questionamos, não discutimos o conteúdo. Observe os telejornais e a tática utilizada. No jornal, hoje, da Rede Globo, por exemplo, as notícias apresentadas são dadas de forma bem espontânea, semelhante a uma conversa informal, mas muito bem articulada e formalizada. Mas as informações são transmitidas de forma rápida, superficial, dando-nos a ideia de que estamos sendo informados. Não nos permitem aprofundar e nos posicionar diante daquilo que está sendo discutido. Assim, cria-se a ideia de que fomos informados. Forma a nossa opinião, mas não pensamos profundamente sobre o que estamos vendo e ouvindo. A mídia e os meios de comunicação, por meio dos recursos tecnológicos, fazem um recorte nas informações. Selecionam cenas que interessam e juntam com outras informações. Essa ligação entre esses segmentos permite inúmeras conclusões, que variam conforme as diferenças individuais. Cada um de nós recebe a informação e a interpreta de acordo com as nossas experiências prévias, de acordo com o conhecimento que a gente tem daquele assunto. Hoje, as novas tecnologias, os canais por satélite, por cabo, além de possibilitar novos acessos à informação, estão melhorando a nossa interação, como exemplo, a televisão digital e os jogos interativos. Esses recursos possibilitam a navegação pelas imagens, banco de dados da internet, acesso à internet pela televisão, dentre inúmeros serviços virtuais na tela. E qual a implicação disto? A possibilidade de escolha, participação e liberdade de canais e acesso que facilitam a relação do telespectador com os meios. A televisão responde à sensibilidade dos jovens e se dirige mais à afetividade do que à razão. Os jovens leem o que podem visualizar, precisam ver para compreender, querem sentir e interagir. Por isso, muitos jovens não gostam do livro impresso, pois o consideram abstrato. Como a linguagem da televisão é mais sensório-visual do que racional, quais são as possibilidades desta linguagem audiovisual? Ela desenvolve múltiplas atitudes perceptivas, desenvolve a imaginação, atribui à afetividade um papel mediador primordial. A linguagem escrita desenvolve mais o rigor, a organização, a abstração e a análise lógica. A linguagem audiovisual trabalha mais a imaginação. A narrativa televisiva, principalmente a visual, não se baseia somente na lógica convencional, na coerência interna, na relação causa-efeito ou no princípio de não-contradição, mas sim numa lógica mais intuitiva e mais conectiva. Ou seja, os meios audiovisuais procuram interagir. Observe como os programas de televisão têm procurado interagir com os telespectadores. A interatividade acontece quando somos, ao mesmo tempo, emissor e receptor. É permitido a todos participarem e interferirem na mensagem, dando a ela um novo significado. Assim, quando no programa Big Brother ligo e voto para tirar um participante da casa, estou de fato participando ou estou referendando a escolha de alguém, produtor ou patrocinador do programa, por exemplo. A linguagem audiovisual cria uma falsa ideia de interatividade e isso é um perigo, pois todos nós queremos ser interativos e que tudo seja interativo. Queremos ser emissores e receptores ao mesmo tempo. Queremos participar, perguntar e receber as respostas. A televisão desenvolve tecnologias para atender a essas nossas necessidades de interatividade. E a TV digital é uma delas. A televisão tem criado a falsa ideia de interatividade para não perder a audiência. Um exemplo disso é o programa Big Brother Brasil, que cria artifícios para dar aos telespectadores a ideia de que estão presentes participando. O telespectador liga e cadastra seu número. Depois o apresentador sorteia um número, liga para a pessoa sorteada ao vivo e faz uma pergunta sobre o que está acontecendo no programa. Se a pessoa responde corretamente, ganha o carro. Esse sorteio deu uma falsa ideia de participação no programa, pois, na verdade, o telespectador naquele momento não decidia nada. Outro exemplo de falsa interatividade é o programa Márcia da Band. É um exemplo de programa que traz para o auditório questões do cotidiano das famílias. Os telefonemas ao vivo dão ao telespectador a ideia de que está participando. Mas até que ponto essas pessoas realmente estão participando? Um telespectador que está assistindo ao programa pode se identificar com a problemática em questão e passar a assistir o programa, porque o mesmo aborda questões relacionadas à sua vida cotidiana. Outro exemplo dessa falsa interatividade é o programa do Gugu na Record, gravado ao vivo, mescla entretenimento, diversão, atrações musicais e reportagens especiais. O Gugu apresenta quadros que mexem com a esperança e a imaginação do telespectador e criam uma expectativa de realizar seus sonhos. Uma casa reformada, uma viagem, um novo negócio, uma dívida quitada ou o reencontro com a família. Vejam os quadros do programa do Gugu, aí na tela de vocês. O que se pode concluir? A televisão estabelece uma conexão tão lógica para nós que é capaz muitas vezes de demonstrar, comprovar, provar as coisas através das imagens que impressionam e que acabam sendo verdadeiras. Uma situação isolada pode se transformar em uma situação padrão. Se aquela família conseguiu a casa no quadro sonhar mais um sonho, eu também posso, não é assim? Falamos muito até agora sobre a importância da educação para a mídia. Para educarmos para a mídia, podemos utilizá-la e os seus meios de comunicação para educar. Como professores, temos que assistir à televisão, já que a maioria de nossos alunos é um telespectador assíduo para podermos utilizá-la para educar. Na nossa cultura, assistir à televisão é perda de tempo, não é mesmo? Sendo uma atividade para quando não temos nada mais importante a fazer. Desta mesma forma, também tem sido o uso do vídeo na escola. Tem sido utilizado para tapar buraco. Geralmente, os professores não planejam a aula, passam um filme que muitas vezes nem o professor sabe do que se trata e nada tem a ver com o que está ensinando. Isso acontece porque, na cabeça deste professor, a televisão e o vídeo são voltados exclusivamente para entretenimento. Assim, o professor utiliza esse recurso para ocupar o tempo, perdendo uma ótima oportunidade do seu uso do vídeo para educar. Para que o uso adequado do vídeo ocorra, o professor precisa planejar. Para ajudar os professores nessa tarefa, temos à nossa disposição diversos programas da TV Escola. TV Escola é o canal da educação. É a televisão pública do Ministério da Educação, destinada aos professores e educadores brasileiros, aos alunos e a todos interessados em aprender. A TV Escola não é um canal de divulgação de políticas públicas da educação. Ela é uma política pública em si, com o objetivo de subsidiar a escola e não de substituí-la. E, em hipótese alguma, substitui também o professor. A TV Escola não vai dar aula. Ela é uma ferramenta pedagógica disponível ao professor, seja para complementar a sua própria formação, seja para ser utilizada em suas práticas de ensino. Para todos que não são professores, a TV Escola é um canal para quem se interessa e se preocupa com a educação, ou simplesmente quer aprender. Os programas do canal TV Escola têm como objetivos contribuir para a formação, aperfeiçoamento e valorização dos professores e melhorar a qualidade do ensino na escola pública. O conteúdo do TV Escola é o mesmo das disciplinas ensinadas nas escolas, detalhado e organizado pelas diretrizes curriculares da educação brasileira. Todos os assuntos relacionados com a escola e a educação são de interesse do canal. O ensino e a aprendizagem, a didática, a pedagogia, a realidade da educação brasileira e mundial, a gestão da escola, as melhores práticas de educação dentro e fora da escola e do ensino formal. É missão da televisão ou da TV Escola tornar o interesse do brasileiro em educação um interesse qualificado e pertinente, refletindo em uma consciência melhor do papel que queremos para a nossa educação. O TV Escola é uma plataforma de comunicação baseada na televisão e distribuída também pela internet. Na televisão, ela é distribuída por satélite aberto, analógico e digital para todo o território nacional e pelas operações de satélite por assinatura. A programação chega ao professor através de uma revista bimestral com uma grade de programação detalhada. Com a proposta de formação continuada de professores do ensino fundamental e médio, a TV Escola transmite o programa Salto para o Futuro, que também veicula séries de interesse para a educação infantil. No ar desde 1991, o Salto para o Futuro é interativo e se tornou referência para professores e educadores de todo o país. O programa utiliza diferentes mídias, televisão, internet, fax, telefone e material impresso no debate de questões relacionadas à prática pedagógica e à pesquisa no campo da educação. A integração das tecnologias da informação e da comunicação, da TV, do vídeo e do computador no processo ensino-aprendizagem, requer do professor uma postura de mediador. Ele deverá mediar a cultura televisiva, a cultura de seus alunos e as suas necessidades cognitivas, sociais, políticas e emocionais, com o objetivo de desenvolver uma leitura crítica dessas tecnologias. O professor pode ser o mediador entre a tecnologia, os alunos e a sociedade. Pode influenciar a recepção e a percepção dos diferentes meios de comunicação. Através dos programas de TV a que seus alunos assistem, o professor pode abrir um debate com o objetivo de discutir suas intenções, consequências e implicações. Se incorporado ao currículo, pode propiciar mais reflexão e criticidade para assistir à TV. Então, a partir desta utilização crítica da TV na sala de aula, o professor pode fazer sugestões, incentivando a leitura crítica deste meio de comunicação. Assim, o processo de análise da TV e incorporação como recurso didático se complementam. Utilizar as tecnologias no processo educacional significa introduzir uma outra linguagem, um outro modo de pensar e de perceber o mundo. Incorporar a televisão, o vídeo e o computador à prática pedagógica implica uma nova postura do professor frente ao processo ensino-aprendizagem. A programação da TV e os vídeos podem contribuir para o processo ensino-aprendizagem, desde que sejam utilizados de forma adequada, dentro de um contexto e do planejamento. Os mesmos, se utilizados de forma adequada, podem estimular a cognição, as percepções visuais, auditivas, conceituais e contribuir para a construção do conhecimento. Em relação à utilização da programação da TV, as telenovelas e telejornais, por exemplo, podem ser utilizados de várias maneiras. Organizar debates com temas extraídos da trama das telenovelas, promover estudo sobre a ética, a moral dos personagens, contextualizando com as questões sociais, políticas, sociais e religiosas envolvidas nos fatos. Aprofundar os temas apresentados nas notícias dos telejornais. Estabelecer relações entre as notícias e o estudo dos conteúdos disciplinares. Estabelecer diferenças entre o conhecimento científico e o discurso dramatizado da TV. E identificar os conceitos envolvidos nas informações, as simplificações, as contradições, as distorções. Para tanto, o professor deve se preparar, analisar e refletir sobre as necessidades de seus alunos, seus objetivos educacionais, as funções que o programa desempenhará, como será abordado, quais as consequências e implicações desta utilização. A partir desta reflexão e dos objetivos e conteúdo da aula a ser ministrada, cabe ao professor planejar esta utilização. Um programa de TV ou vídeo pode ser utilizado como mais de uma função. O importante é que o professor adeque e crie modos de utilizar o vídeo na sala de aula. O vídeo pode ser considerado como didático ou como complementar. O didático é todo aquele sistematizado e preparado para determinada área do programa. O complementar é aquele que pode trazer alguma novidade ao que está sendo ensinado, mas cujo conteúdo não está enquadrado e, ao mesmo tempo, estabelecer novas pontes entre o vídeo e as outras dinâmicas da aula e o planejamento pedagógico. Neste slide, nós temos alguns fatores que devem ser considerados para a escolha do vídeo com função pedagógica. Adequação ao assunto. Então, o professor, ele não deve empregar vídeos apenas porque estão disponíveis, mas para auxiliar o aluno a aprender de modo mais fácil. Ele deve ser adequado aos alunos. O vídeo selecionado deve estar relacionado com o assunto da aula e com o conhecimento anterior da turma. Ter boa apresentação e estar de acordo com o nível intelectual dos alunos. Simplicidade. O vídeo deverá ser adequado ao nível da turma e de fácil compreensão. Precisão. Todas as informações e dados contidos no vídeo devem estar corretos e de acordo com as teorias e teses em vigência. Sedução. Um bom vídeo seduz efetivamente a atenção da turma. Oportuno. O vídeo deve ter um objetivo determinado e o abuso de colocá-lo para resolver um problema inesperado desvaloriza o seu uso. E finalidade. Didaticamente, torna-se ineficiente exibir um filme sem discuti-lo, sem relacioná-lo com o assunto da aula, sem voltar e mostrar alguns momentos mais importantes. O professor deve analisar as características do filme, levando em conta o tempo de duração do mesmo e o horário em que será apresentado. Um filme longo, para alunos de um curso noturno, pode vir a ser um trabalho inútil. A introdução do vídeo nas aulas deve ser coerente com a metodologia do professor. O vídeo deve ser utilizado como recurso didático para mediar o processo de ensino e aprendizagem. Deve-se evitar o uso inadequado do vídeo em sala de aula, como colocá-lo quando há um problema inesperado, como ausência do professor, ou empolgar-se e passar vídeo em todas as aulas. Observem neste slide um exemplo de uma ficha de planejamento e avaliação de filmes. Para planejar uma aula, utilizando vídeo, deve-se considerar o objetivo da aula, a pertinência do vídeo com o tema a ser abordado, a elaboração de um roteiro prévio, a metodologia e a avaliação. O professor deve ter claros os objetivos que pretende alcançar com a aula e selecionar o vídeo de acordo com esses objetivos. O vídeo selecionado deve estar de acordo com a faixa etária dos alunos e com seus interesses. Após a seleção do vídeo, o professor deve assistir a ele e elaborar um roteiro para orientar os seus alunos. Neste roteiro, deve constar a ficha técnica do vídeo, ou seja, direção, roteiro, elenco, duração, gênero e ano de produção, a sinopse e algumas questões relacionadas ao objetivo da aula, que devem ser observadas no vídeo. Entretanto, deve-se ter o cuidado para não interpretá-lo antes da exibição, não pré-julgar, permitindo assim que cada um possa estabelecer a sua leitura pessoal. Durante a exibição, as reações do grupo deverão ser observadas e registradas pelo professor. Após a exibição do vídeo, o professor deve promover um debate, abordando as questões propostas e estabelecendo relações com os objetivos da aula. Na unidade 2, nós discutimos sobre as multialfabetizações defendidas por Kellner, que diz que é necessário aprendermos a ler diferentes textos, ler o que está escrito na linguagem do livro, mas também ler a notícia do telejornal, a novela, a propaganda, o site da internet, o outdoor, o jornal impresso ou o panfleto. Nesta unidade, nós discutimos as características da comunicação desenvolvida pela mídia, principalmente pela televisão, e procuramos desenvolver habilidades que os ajudem a compreender criticamente o processo comunicacional da mídia. Vimos que, como futuros educadores, precisamos ensinar nossos alunos a ler criticamente os diferentes portadores de textos midiáticos para compreenderem e interpretarem a mensagem por trás da linguagem, que tem como objetivo a manipulação. Para encerrar a nossa terceira unidade, proponho uma atividade para fixar melhor o nosso aprendizado. Vejam aí na tela de vocês. Primeiro, quais as estratégias utilizadas pela TV para nos influenciar, manipular e nos convencer? Segundo, façam uma lista dos programas de televisão que afirmam ser interativos e respondam. O que faz um programa ser interativo? Qual é a diferença entre interação e interatividade? O Big Brother é um programa interativo? Por quê? Terceiro, que estratégias pedagógicas podemos utilizar para incluir a televisão e o vídeo em atividades curriculares? Quarto, para planejar uma aula utilizando o vídeo, quais fatores devem ser considerados pelo professor? Então, em dupla, reflitam e respondam a essas questões. Daqui a pouco, nós voltamos. Então, pessoal, espero que vocês tenham realizado satisfatoriamente a atividade. Bom, vamos às respostas. A questão 1, quais as estratégias utilizadas pela TV para nos influenciar, manipular e nos convencer? Bem, para manipular e convencer as pessoas, a televisão utiliza a técnica de sobrepor os diferentes tipos de linguagens, de diferentes maneiras, com imagens, sons e movimento. Ela consegue fazer um jogo de imagens, de sons, de ritmo, de movimento que nos envolvem. Todo esse movimento interfere nas nossas atividades perceptivas, imaginativas e comportamentais. A comunicação televisiva, ela é sensorial, mexe com nossos sentidos, com as nossas emoções e acaba influenciando a nossa razão. Para se impor, ela desenvolve estratégias e fórmulas de sedução cada vez mais aperfeiçoadas, que prendam a nossa atenção e criem em nós uma falsa necessidade. Por isso, ela investe milhões em pesquisas para saber quem são os seus telespectadores e quais os seus desejos. Na questão 2, quais os programas de televisão que afirmam ser interativos? Big Brother Brasil, o programa Márcia da Band, o programa do Gugu na Record, alguns telejornais que pedem ao telespectador para enviar vídeos apontando problemas da sua cidade ou dizendo o que você quer para o futuro do Brasil. Identificaram mais algum? Então, o que faz o programa ser interativo? Quando ele permite a todos participarem e interferirem efetivamente na mensagem. Quando nos permite ser emissores e receptores ao mesmo tempo. E qual é a diferença entre interação e interatividade? A interação, ela é uma ação recíproca e mútua em que há uma relação de interdependência onde cada sujeito depende do outro. Isto é, cada qual influencia o outro. E a interatividade? É um processo que rompe com a linearidade e com a separação entre emissão e recepção da informação. possibilitando a participação e a intervenção de todos na mensagem. A bidirecionalidade, a multiplicidade de conexões e a criação de novos significados. Ou seja, a interatividade, ela acontece quando somos ao mesmo tempo emissor e receptor. É permitido a todos participarem e interferirem na mensagem, dando a ela um novo significado. O Big Brother Brasil é um programa interativo? Não. Por que não? Porque ele cria artifícios para dar aos telespectadores a ideia de que estão presentes, participando. Mas, na verdade, o telespectador apenas referendo à escolha do produtor ou patrocinador do programa. Então, a linguagem audiovisual, ela cria essa falsa ideia de interatividade para não perder a audiência. Os telefonemas ao vivo dão ao telespectador a ideia de que está participando. Bom, a questão 3, que as estratégias pedagógicas podemos utilizar para incluir a televisão e o vídeo em atividades curriculares? Algumas estratégias pedagógicas para análise e incorporação da TV e do vídeo como recurso didático incluem organizar debates de temas extraídos dos programas de TV a que os seus alunos assistem, com o objetivo de discutir as suas intenções, consequências e implicações. Promover estudo sobre a ética, a moral dos personagens, contextualizando com as questões sociais, políticas e religiosas envolvidas nos fatos. Aprofundar os temas apresentados nas notícias dos telejornais. Estabelecer relações entre as notícias e o estudo dos conteúdos disciplinares. Estabelecer diferença entre o conhecimento científico e o discurso dramatizado da TV. E identificar os conceitos envolvidos nas informações, as simplificações, as contradições, as distorções. A partir desta utilização crítica da TV na sala de aula, o professor pode fazer sugestões, incentivando a leitura crítica deste meio de comunicação. Porém, para que o uso adequado do vídeo e da TV ocorra, o professor precisa planejar, levando-se em consideração os objetivos educacionais e o conteúdo da aula a ser ministrado. A questão 4. Que fatores devem ser considerados pelo professor para planejar uma aula utilizando o vídeo? Primeiro, o professor deve analisar as características do filme, levando em conta o tempo de duração do mesmo e o horário em que será apresentado. O professor não deve empregar vídeos apenas porque estão disponíveis, mas para auxiliar o aluno a aprender de modo mais fácil. O vídeo selecionado, ele deve estar relacionado com o assunto da aula e com o conhecimento anterior da turma. Deve ser de fácil compreensão, deve ter boa apresentação e estar de acordo com o nível intelectual dos alunos. Todas as informações e dados contidos no vídeo devem estar corretos e de acordo com as teorias e teses em vigência. Deve ser capaz de seduzir efetivamente a atenção da turma. Então, o vídeo, ele deve ser utilizado como um processo didático para mediar o processo ensino-aprendizagem. Deve-se evitar o uso inadequado do vídeo em sala de aula. E após a seleção do vídeo, o professor deve assistir a ele e elaborar um roteiro para orientar seus alunos. Após a exibição do vídeo, o professor deve promover um debate. abordando as questões propostas e estabelecendo relações com os objetivos da aula. Didaticamente, torna-se ineficiente exibir um filme sem discuti-lo, sem relacioná-lo com o assunto da aula, sem voltar e mostrar alguns momentos que foram mais importantes. Então, pessoal, terminamos aqui a unidade 3 e nos veremos no ambiente virtual de aprendizagem. Um abraço a todos e até lá. Obrigada.